A CIDADE NO BRASIL 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 Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe Não, são pessoas que eram Não sãopersonais Não são Mek!.. Acho que sim O rei Evil Merodac, filho de Nabucodonosor, teve o seu governo marcado por embates com crasse de sacerdotes da época. Ele não conseguiu o apoio do seu povo e muito menos da elite babilônica, devido às políticas domésticas que foram consideradas polêmicas na época. Eram reformas que foram feitas na época de seu pai, Nabucodonosor, e essas reformas mudaram as políticas, enfurecendo o poderoso credo da Babilônia. O rei Evil Merodac foi assassinado em um golpe arquitetado pelo seu próprio cunhado. A Bíblia não relata detalhes sobre a vida de Evil Merodac, mas apesar do seu breve governo, o jovem soberano interferiu de maneira relevante na história dos judeus. A Bíblia relata que Evil Merodac mandou libertar o rei Joaquim da prisão, no qual estava cativo há aproximadamente 37 anos. Além disso, Evil Merodac colocou o rei Joaquim de Judá em destaque entre os outros reis na Babilônia, dando-lhe acesso à mesa real em uma espécie de pensão alimentar vitalícia. Esse fato é descrito no 2º Livro de Reis, capítulo 25, versículo 27 e 30. Também no livro de Jeremias, capítulo 52, versículos 31 e 34. A Bíblia não faz mais relatos, além destes, que nos indicam que a Babilônia estava caminhando para o seu declínio e os judeus perto do fim do cativeiro. A Babilônia, capítulo 52, versículo 28 e 30. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí para ajudar no crescimento do canal, se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.